Eita! O Cris conseguiu! Conseguiu, filha! Deu tudo certo! Conseguiu o quê, pai? Ah, tal caixa de circuitos impressos. Eita, péssia difícil, diz que... Que bom, hein, pai? Quer dizer que aquela que é boboa não vai fazer falta? Não, nenhuma, filha, nenhuma. Deus é pai! Eita, nóis! Esse cara nasceu virado pra lua. O que é isso? O que é isso aqui, pai? Onde é que tu aprendeu essas coisas? Pai, todo mundo fala assim. Mas tu! Onde é que tu aprendeu? Pai, eu não fiz nada de mal e não tô entendendo o que você tá falando. Nem no teu passado? Tem certeza? O que você tá querendo dizer com isso, pai? Olha aí, ó, tudo em cima, graças a Deus. Olha aqui, o Cristiano tá feliz, bambu. Deixa eu te falar mais. Ele ficou até mais amigo do meu patrão. Não sabe o que isso é bom, sabe por quê? Porque agora vai acabar com essas suspeitas que meu patrão andava querendo prejuízo. Que bicho mordeu vocês? Vai estar estranho, Zé. O que é a mestra? Nada. Ela tá cismada. Oi, Cátia. Oi, Cris. Vim te pegar pra jantar. Você combinou com o Marcelo e o Cintia, lembra? Zé, Olga, conseguiu falar com a Simone? Olha, todas as vezes que eu ligo, ela não está. Esquece um pouco essa doida, Cris. Hoje a noite é minha, tá bem? Que história é essa de doida? Vai, me diz aí. O que você sabe? O que tá acontecendo? Não, não sei nada. Agora, se ela tem alguma coisa pra esconder de você, deve ter algum motivo, não? E que motivo é esse? Olha, eu não sei, Cris. Eu posso te adiantar que o Caio foi muito legal e não permitir que publicasse uma nota muito grave sobre você. Nota de quem? Da sua amada mulherzinha. Mas o quê? Ela não ia escrever nada aí que pudesse me prejudicar. Bom, se você acha que não, esquece. Vamos sair, rir um pouco, tá? Ô, meu amor, eu sinto muito. Obrigada, meu amor. Olha, eu vim mesmo só porque me disseram que a Simone estaria aqui. Tá. Tá aí esperando alguém que não vem. Como assim? Ela me telefonou dizendo que vinha encontrar o Cristiano aqui. É. Vai esperar sentada. Peraí, Laura, o que que tá acontecendo? Nada. Só que eu não avisei pro Cristiano que ela tava aí. Ah, agora é isso, não é? Fala, Simone. Já tava desconfiada. Quer fazer o favor de me explicar, Jorge? Por que que tá todo mundo aqui me tratando como se eu fosse uma criminosa? Não, peraí, calma, calma, gente. Não tá com uma dorzinha na consciência, não, meu bem? Não, não tô. Por quê, Laura? Então você trata de se armar pra se defender? Porque você vai ter que provar pro Cristiano que você tá inocente. Inocente do quê? De uma publicação, de uma declaração no jornal pra acabar de vez com o Cris. Peraí, peraí. Você tá brincando? Não, não tô brincando, não. A Kátia leu a declaração. A sorte do Cristiano é que o Caio não deixou publicar no jornal dele. Peraí, cê sabe do que a cara tá falando, Simone? Não, meu Deus, pra mim é uma loucura. Que isso? Bom, agora não sei. Agora quem não tá entendendo mais nada sou eu. Não, eu também, mas de qualquer maneira vamos manter a calma. Nós precisamos descobrir o que é que tá acontecendo aqui. Não, não é possível. Não é possível. O quê? Vem comigo, Jorge. Nada. A gente vai ter uma conversinha com uma certa pessoa. Tchau. Até lá. Tchau. Oi, Rosa, tudo bom? Caio tá aí? Eles estão juntando. Mas entra, por favor. Obrigada. Vem comigo, Jorge. Oi, gente. Desculpe a invasão. Por favor. Caio, eu preciso muito falar com você. O que foi? Você tá nervosa? Ela tentou falar urgente com você. Desculpe. Caio, pelo amor de Deus, o que existe de verdade atrás dessa história, dessa minha suposta declaração à imprensa? Suposta declaração, Rosana? Mas então aquilo não foi pra valer? Não. Aquilo o quê, aliás? A matéria paga que você mandou pro meu jornal. Posso ver esse papel? Não, eu queimei, mas a sua assinatura tava lá. A Vivi mandou verificar no cartório. Isso. E essa? Ué, tá em branco, pai. É, 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 o advogado te pediu, sabe? Obrigada, gente. Era só isso que eu queria saber. Desculpe. Vem comigo, Jorge. Eu não entendi nada. Ela queria o quê, afinal? Vê a declaração, é isso? Eu acho que essa moça não regula bem. Vai ver que se arrependeu, né? Que engraçado. Mas ela parecia realmente não saber de nada. O que é que foi? A quem mais o senhor entregou aquela declaração que culpa o cristiano?